Com apenas dois blocos de neve e uma abóbora é possível fazer um mob muito legal aqui no Minecraft. Com apenas esses dois itens, galera, a gente vai estar conseguindo fazer uma criatura muito interessante, que é o Golem de Neve, galera. Se diga só, o Golem de Neve tem a mesma função que o Golem de Ferro. No caso, ele vai atacar e te defender de mobs ou x. Como, por exemplo, esse zumbi será atacado pelo Golem de Neve. Olha lá, galera. Vamos até ajudar ele aqui, mano. Não vai matar meu amigo, cara. Olha ele tentando defender a gente, cara. Olha esse, mano. Que cara legal, mano. É isso aí, mano. Esse aqui é meu novo amigo, galera. Se liga. Esse Golem nos ajuda pra caramba, galera. E o que acontece, mano? Deixa eu só matar esse zumbi logo aqui. Boa. Obrigado, amigão. O que acontece, galera? Essa aqui é a minha casa, galera. Como vocês podem ver, é uma casa protegida, né? Tem uma cerca de proteção aqui, como vocês podem ver. Essa cerca aqui na frente e esses arames farpados aqui, né? Pra proteger essa casa. Porque o que acontece, galera? Toda noite eu sou atacado por uma horda gigantesca de zumbis. Eles já destruíram totalmente a minha salinha de baús, galera. Aquela casinha ali era uma casinha que eu guardava todos os meus itens, mano. Olha só, galera. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eles fizeram. Eles detonaram aqui, mano. Eu guardava meus baúzinhos aqui. Eu tinha uns quatro baús aqui. E tava cheio de minérios, galera. Dentre esses minérios estava cheio de ferro, mano. Então eu não consigo fazer Golems de ferro porque eu não tenho ferro. Então eu tive uma ideia, galera. Perto da minha casa tem aquele bioma de neve, como vocês podem ver. Então eu peguei uma pazinha, galera, e tentei farmar o máximo de neve possível. E olha só quanta neve eu consegui. Eu consegui dois packs de neve e eu ainda consegui um pack de abóbora. Então eu tive uma ideia muito legal. Provavelmente essa noite eu vou ser atacado novamente pela horda de zumbis. Então como eu não tenho recursos necessários pra fazer Golems de ferro, eu vou fazer Golems de neve. Então o desafio de hoje, galera, vai ser sobreviver a uma horda de mil zumbis com apenas Golems de neve. Vai ser bem difícil, cara. Eu tenho alguns recursos aqui. Eu perdi todos os meus itens, mas eu tinha alguns recursos guardados aqui. Então esses são os recursos que a gente vai ter pra tentar sobreviver a essa horda, cara. Então deixa eu até vir já pegando aqui. Eu tenho essa lava. Essa lava vai ser muito útil, galera. Vocês vão ver o porquê, mano. Então vamos já equipar essas coisas aqui. Eu tenho esse arco e essa flash de espectral, né, pra gente poder marcar os zumbis. E o que a gente vai fazer, galera? Aqui a gente tem um circuitozinho bem básico de restone. Então quando os zumbis estiverem atacando, quando eles estiverem todos ali na frente de noite, eu vou abrir circuito. Todos os Golems de neve que a gente tiver spawnado vão estar aqui. Então eles vão começar o ataque, cara. E essa lava eu vou colocar ali na frente. Então a gente vai ter, além dos Golems, a lava pra nos ajudar, cara. Porque eu não quero perder minha casinha. Porque o objetivo dos zumbis nesse ataque vai ser destruir minha casinha, cara. E olha essa casinha, como é essa casinha bonitinha, cara. Eu demorei muito tempo pra fazer essa casinha. E eu não quero perder ela, assim. Pra zumbis desgraçados, né, cara. Então é isso, pessoal. Lembrando, se você gosta desse vídeo e quer mais vídeos assim, comenta aí embaixo, coletou os comentários de vocês. Meu Instagram e meu Twitter estão na página do canal. Se você puder seguir, eu agradeço bastante. Chega de enrolação, galera. Bora lá, mano. Vamos dar uma averiguada aqui primeiro. Na verdade, vamos já dar spawn dos Golems de neve, cara. Eu não tô nem vendo, mano. 64 blocos. Então é isso, galera. Bora lá. Vamos começar a dar spawn de todos esses Golems, cara. Vai demorar um pouquinho, né, mano. Vamos começar assim, ó. Pra adiantar um pouco o serviço. Vamos dar spawn dos nossos primeiros Golems de neve, cara. Olha, vai ter muita neve aqui no chão. Então vai ser até engraçado, cara. Muita neve no chão. Vamos dar spawn de todos aqui, cara. Acho que vai dar muitos. Espero que eles tanquem, né. Eles dão muito pouco dano, mas... Em grande maioria, eu acho que eles vão sair na vantagem, cara. Acho que eu perdi a abóbora, hein, cara. Ih, perdi, mano. Eu vou perder esse aqui também. Boa. Sai daí, cara. Sai do chão. Boa. Vamos tampar. Não dá spawn demais. Vai. Tô com medo deles caírem na lava, galera, que a gente colocar. Eu acho que eu vou colocar lava só se for realmente necessário. Nossa, é muito, cara. Olha, tem uma galera aqui já, mano. E foi, galera. Aqui, ó. Olha a galera que tá reunida aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. Tem uma galera aqui. Então é o seguinte, mano. Tá ficando de noite já. Provavelmente os zumbis vão aparecer. Então eu vou ficar aqui no meu quartinho, cara. Só observando, mano. Eu vou esperar esses zumbis aparecerem. E vamos ver se a gente vai conseguir enfrentar eles com essa galera toda que tá aqui, mano. Então é isso. Vamos esperar os zumbis aparecerem. Galera, ficou de noite, mano. Eu já tô ouvindo a movimentação de zumbis, cara. Eu tenho certeza que eles são aqui fora, mano. Meu Deus do céu. Será que a gente vai conseguir tancar eles, galera? Olha, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar no F5. Olha, tem alguns aqui, mano. Nossa. Meu Deus do céu. Olha isso. Tem muitos zumbis aqui fora, mano. Nossa. Agora eu tô com medo, galera. Eu acho que a gente não vai conseguir tancar, não, mano. Nossa. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse baúzinho e vamos subir, cara. Pra ver se a gente consegue ter uma visão melhor desses bichos, cara. Deixa eu ver, mano. Sai, cara. Sai. Nossa, eles já estão atacando. Olha. Boa, mano. Ah, não. Eles estão acabando se acertando, cara. Que burrice, mano. Eu acho que a gente vai ter que abrir esse portão, galera. Porque daqui não vai dar pra fazer muita coisa, não. Vamos atacar esse arquinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa, né, cara. Mas... Nossa, a gente vai ter que abrir o portão, galera. Não tem jeito, mano. Nossa, tem alguns caindo lá pra fora, mano. Vamos ter que abrir o portão, galera. Vai. Eu vou colocar essa lava já preparada aqui pra que seja útil. Então, vamos abrir. Olha, eles não conseguem avançar por causa do buraquinho, mano. E tem alguns dos golems que já estão caindo, mano. Vamos ajudar os golems, cara. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Meu Deus do céu, galera. Nossa, tem uma galera aqui atrás também. O pessoal não viu, mano. Que treta do caramba, meu Deus do céu. Vamos lá. Nossa, estão morrendo. Nossa, os nossos golems estão perdendo, galera. Meu Deus do céu. Tem muitos zumbis, mano. Muitos zumbis. Muitos zumbis. Boa, vamos lá. Vamos sem querer o nosso time, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos conseguir, cara. Vamos conseguir, vamos conseguir. Estamos se livrando da maioria. Nossa, uma espada aqui ia ser perfeita, né, cara? Infelizmente, eu perdi minhas espadas. Eu tinha espada de dima e espada de netherite. E eles atacaram, cara. Vamos lá. Vamos tentar atacar. Meu Deus, isso foi uma péssima ideia. Eu vou morrer. Nossa, que ideia ruim, cara. Que ideia ruim. Nossa, os golems estão totalmente morrendo, galera. Olha, não tem mais nenhum, mano. Nossa, foi um fracasso, galera. A missão foi um fracasso. Vamos ter que colocar lava, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver. Nossa, eles estão passando. Eles estão passando. Meu Deus do céu, cara. Eu vou ter que colocar lava, galera. Não tem jeito. Vamos colocar lava, vai. A lava vai ajudar pra caramba, cara. Quem vai ganhar é a lava. Nem vai ser nós, cara. Deixa eu até tirar. Tá muito apelão essa lava. Sai. Meu Deus do céu. Tantos zumbis do biquíni. Vamos lá agora, hein. Nossa, tem quantos vivos, mano? Tem um, dois, três, quatro, cinco vivos. Tinha uma galera aqui. Agora tá todo mundo morto. Mas vamos conseguir, vamos conseguir. Nossa, um XP. Mas estamos conseguindo, cara. Mesmo com a maioria tendo morrido, a gente ainda está conseguindo. Será que a gente consegue acionar esse negócio aí e sufocar eles? Não, não consegue mais. Nossa, foi uma ideia. Foi uma má ideia. Mentira, cara. Todos os nossos golems morreram, galera. Só tem um vivo, mano. Um último guerreiro, cara. Acreditamos em você, amigão. Tive que colocar mais lava, galera. Não tem jeito, mano. Só tem um golem vivo, então a gente está totalmente... Nossa, tem um village ali. A gente vai ficar totalmente na desvantagem, cara. Olha, já estamos conseguindo eliminar a maioria, mano. Isso é muito bom, cara. Morre. Morre. Olha, nossa. Ainda tem muito aqui ainda. Meu Deus do céu. Olha atrás, desgraçado. Vamos voltar, vamos voltar. Vai. Aqui é mais seguro. Nossa, tem muito ainda, cara. Só sobrou um, mano. Aí eles estão caindo na lava. Boa. O cara é guerreiro, né, mano? O cara está vivo ainda, velho. É importante estar vivo, cara. É importante estar vivo. Olha lá. Deixar a lava eliminar a maioria aqui, ó. O bom que eles levam muito dano. Como a gente está na desvantagem, essa lava vai salvar muito, né, cara? Olha aí, galera. Só sobrou esse aí. Vamos deixar ele matar, cara. Vamos deixar ele finalizar aí. Nossa, eles dão muito pouco dano, cara. Olha isso, mano. Ele ainda erra. O cara é visgo ainda. Nossa, vamos ver se tem mais um. Agora não tem mais, né? Está difícil aí, amigão. Olha, a gente conseguiu muita bola de neve. Então a gente pode até repor, né? Fazer mais depois. O problema é que a gente está sem abóbora, né? Depois eu vou ter que pegar mais abóbora, cara. Porque... Olha, conseguimos 32, cara. Dá para fazer 16 golems ainda, cara. Muito bom, mano. Só que a gente precisa das abóboras, né? Vamos te ajudar, cara. Vai. Aí, mano. Só sobrou um. Meu Deus do céu, cara. Vamos até tirar essa lava daqui, cara. Olha, tem mais bolas de neve aqui, né? A gente pode até fazer mais, né? Vai dar mais do que 16. Cara, mano. Vamos tentar tampar ele aqui, galera. Porque eu não quero que ele morra, mano. Ele é patrimônio histórico do canal agora, mano. Não, cara. Deixa de ser burro. Você vai morrer sozinho aqui. Tentar tampar ele o mais rápido possível. Boa. Tampão. Aê, galera. Sobrou pelo menos um último guerreiro para contar a historinha, né, mano? Vamos repor essas bolinhas de neve aqui. Vamos ver quantas a gente consegue de bloco, cara. Vai dar uma boa quantidade, mano. Vai dar para refazer um bocado ainda. Olha, conseguimos. Conseguimos 45. Até agora, vamos fazer o seguinte. Vamos usar para tampar essa parte aqui. Porque essa parte não está segura. Eu perdi o muro, né? Então, vamos deixar assim. Vamos abrir essa parte aqui que eu quero ver o nosso amigão, cara. Nossa, eu estou até pensando, galera. Quem aí quer dar um nome para ele, galera? Era bom dar um nomezinho para ele, né, mano? Meu Deus do céu, cara. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Nossa casinha foi protegida, galera. Olha a nossa casinha como é bonitinha, mano. E aí, mano? Muito obrigado pelo seu serviço prestado, cara. Você merece um nome, cara. Só que eu não sei que nome eu dou a você, cara. Então, eu vou deixar os inscritos dar um nome. Comenta aí, galera. O nome para esse bonequinho de neve, cara. Bonequinho de neve. Agora eu vou fazer o seguinte. Nossa. Sai da minha cama, cara. Sai. Da hora que surgiu esse vidro, gente, cara? Filho da mãe, mano. Deixa eu guardar esses itens porque agora eu vou descansar, galera. Eu vou dormir despreocupado. A droga do... Ah, cara. Por falta de aviso não foi, né, cara? Agora, galera. Vamos dormir, mano. Porque eu nunca mais vou ter problema com zumbis, cara.